É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na lei de licitações, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 24. É dispensável a licitação, inciso I, para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na alínea, a, do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.